A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realiza a estação itinerante com serviços do PAT, posto de atendimento ao trabalhador e do Banco do Povo. O objetivo do programa é disponibilizar ferramentas públicas em regiões descentralizadas no município. Para algumas pessoas ainda é difícil se deslocar do bairro até o centro para ir até o PAT, questão do transporte e também até a questão do acesso à internet. A gente tem essas vagas disponibilizadas todos os dias no site da Prefeitura, mas para algumas pessoas eles ainda não têm acesso a isso pela internet. Então a gente pensou nisso, em aproximar o PAT de alguns bairros um pouco mais distantes. André é morador do Parque dos Príncipes, terceiro bairro a receber o projeto. Em uma terça de manhã, ele já aproveitou a ida à feira com a família para ficar por dentro das vagas de emprego disponíveis em Jacareí. Cadastrei uma vaga de motorista e de vendedor. Esperar agora o retorno que ele vai dar para nós. Você tem boas expectativas, André? Tem sim, colocar o prêmio nas mãos de Deus e esperar o retorno. Em nome de Jesus vai dar certo. Além das vagas de emprego, o atendimento na estação itinerante oferece atualizações de currículo, cadastro e orientações sobre linhas de créditos destinados a empreendedores por meio do Banco do Povo. O Banco do Povo é um programa onde é concedido microcréditos para pequenos empreendedores, pessoas que têm uma atividade autônoma ou que têm um CNPJ aqui no município. Então, a gente está com o Banco do Povo itinerante para que a gente possa trazer o Banco do Povo mais próximo aos clientes. Desde 2018, Diego produz doces como trufas, cones e bolos de potes. Agora, ele pretende aprimorar o seu negócio com a sua marca de cacau. Estou com a ideia de acrescentar aquelas festas em caixa, que vai com salgados e também os doces. E tenho futuramente a ideia de abrir um espaço para o pessoal tomar um café, experimentar os meus doces, para ficar um lugar mais bacana, aconchegante. Segundo a Prefeitura Municipal, o PAT, responsável pela intermediação de vagas entre empresas e munícipes, tem apresentado dados positivos. Até o mês de agosto, a ferramenta possibilitou um número maior de contratados em relação ao ano de 2021. Para o diretor de trabalho e renda, a estação itinerante visa melhorar os dados. Somente nas primeiras ações foram realizados em torno de 100 atendimentos e 5 encaminhamentos para entrevistas de emprego. Nós convidamos a todos os moradores das regiões onde nós estamos levando a estação itinerante do PAT e do Banco do Povo, para que se apropriem disso, que participem, que procurem, tirem dúvidas para quem empreende, por exemplo, o serviço do Banco do Povo, as linhas de crédito, taxa de 0,35% ao mês, em relação ao PAT e as vagas, cadastro, currículo, para que possam, de repente, ter acesso a essas vagas e conseguirem uma recolocação o quanto antes. O próximo bairro que irá receber os serviços do PAT e do Banco do Povo é o Vila Garcia, no dia 6 de setembro, e em seguida o Igarapés, no dia 13 de setembro. O posto de atendimento ao trabalhador também fica disponível de forma contínua na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. Outras informações, ligue no telefone 3951 7943 ou acesse o site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br. Música Música